Imagino que fazer comédia à carte no Altice Arena seja uma coisa verdadeiramente especial. Nervos ou aquilo, independente da sala, você já faz aquilo com uma perna às costas. Gustavo Miranda, por favor, fale sobre os seus nervos, porque sinceramente, eu não conheço a Altice Arena ainda, não sei nem se é grande. É mais ou menos. É mais ou menos. Eu estava lá no, como se chama, das Nações, o Parque das Nações. Sim. Quando eu vi aquela coisa enorme, eu falei, o que é isso? Só quando eu vi a minha cara lá, eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Mas do lado estava a cara da Shakira também, aí eu fiquei mais tranquilo. Sim, mais tranquilo, não é? Olha, vou ficar no mesmo espaço que a Shakira, dois colombianos. Vou ficar trancado no camarim um mês. Espera que ela chega. Espera que ela chega. Carlos, ir à Altice Arena, especial, não é? Ao fim deste ano todo. É, mas é uma grande malquice, não é? Agora, nervos não tenho. Sinceramente, não, não tenho. Não tenho porque tenho do meu lado talento. Pá, e eu ali no meio nem se nota, a minha falta de talento. Não está nervoso por aqui. Mas, ó Carlos, tu és conhecido como... Tu vais buscar pessoas ao público e... Agora, ali é mais complicado, porque é muita gente. Não, vai à primeira fila. Não. Como é que vais fazer isso? Eu não queria falar sobre isso, mas vou ter um drone. Ah, é? Ok, ok. As pessoas são agarradas... São agarradas e são trazidas pelo ar até ao... Pelo pescoço. É por isso que não tens hotel quando vês a Lisboa. Quando tu vês o drone. Obrigado, Pedro Rimbai. Não, acho que já está a ser tratado. Eu agora imaginei uma moção pelo pescoço. São muito bons. Ora, este já não se fez. A dar as perdinhas. Lá, pendurado pelas pernas e a dizer Eu queria ir ao politieme e agora estou aqui. Pessoal, até quinta. Tudo a correr bem. Não se deseja boa sorte. Blue Ticket, Blue Ticket. Blue Ticket. Blue Ticket. À espera dos últimos bilhetes para ver Comédia à La Carte no Altice Arena com a Rádio Comercial. Comercial. Comercial.